Pronto, vamos ouvir o Yang que já ouvimos obviamente 350 vezes mas pá, isto tem que ser partilhado, este trabalho deste homem portanto vamos fazer a react ao videoclipe Tchau Candy Sim Nicole por favor Numa pasta Isto é um grande assom pá Mesmo assim Não me empurres basta Não matas ou desgastes Sangue do soldado com experiência vasta Segurado ao céu senão a vida arrasta Mesmo assim Tu sabes que Em tudo vai bater a tua voz Fale o que fazes e não o que mostres Reflete naquilo que te importa Para amanhã podes olhar nas tuas corras Fale o que fazes e não o que mostres Fale o que fazes e não o que mostres Reflete naquilo que te importa Para amanhã podes olhar nas tuas costas Foi tudo o que disse Tudo o que falei Enchava que o tempo corria Um dia por sorte em vidas e olhei Estou sentado ao lado de toda esta história que eu misturei Mano sinceramente já nem sei Das vezes que pude e não reparei Gusta gritar para o meu mundo Que pude e não reparei Por ser tão frio fui alguém De tanto puxas para o fundo Me força para ir ao além Estou cego, estou surdo e estou mudo Só vejo o que mais me convém Fiz pela vida ela por mim também Senta na mesa agradece o que tens Juro que eles vivem Com pressões e abenzei Tenho tudo o que quero e já não estou Não acho que seja estranho está fixo Agora agora estou bem Essa folha eu virei Corri atrás dessa sombra que regissei que ultramacei Tu sabes que em tudo vai bater à tua bola Fale o que fazes e não o que fazes Eu também já ouvi este som 50 mil vezes Reflete naquilo que te importa Para amanhã podes olhar nas tuas costas E tudo vai bater à tua costas O que fazes e não o que mostras Reflete naquilo que te importa Para amanhã podes olhar nas tuas costas É um ótimo trabalho isto não é? Curtei muito esta parte Um roto Ninguém esta parte A pessoa tira E quem tem nos atrasitando Certo? O que é bem? Não acho que é Saber pronto clarity Isso é Fazendo Mentira Econe Events Events Bem Grita, 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 nada vai mudar Essa sombra no reflexo vai tentar machar A audição que aprendi a ser só como sou Esta parte tá brutal, mano Tô aqui não vou Pera, 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 pera Vamos voltar um bocadinho atrás Isto é a minha zona Oh, aquilo parece uma delixavita, caralho O que? Ai, parece uma delixavita, cara, não é Não, parece uma delixavita, cara, não deve ser Não deve ser, não deve ser Cara, mas isto parece uma delixavita Ei, parece uma delixavita, o que? Nada mudou, nada mudou, nada mudou Daqui não vou Daqui não vou Nada mudou Toda armadura no máximo e vou Busca do sonho que sempre brilhou Cássio palaço dentro do meu som Tudo aquilo que quero eu sou Tudo aquilo que quero eu sou Ah, é a Santa Iria? Ok, ok, está a explicar Está a explicar, é parecido Mas tens que ouvir Phoenix A cena é parecida, man Tipo As zonas As nossas zonas Tipo Ali a zona da Mira E Santa Iria E não sei o que É tudo muito parecido Tipo As construções Sei, sei, sei Poeta, já falámos sobre isso Muito fixe, man Este gajo tem um talento do caralho Este gajo tem um talento do caralho O gajo é fortíssimo É mesmo É mesmo muito bom O pessoal anda mesmo a dormir Para a música do homem Digo-vos mesmo Acho que já deviam ter visto Já deviam ter dado O reconhecimento devido ao homem Por isso apoiem o gajo, man Que o gajo é mesmo genuinamente bom Eu já fiz a minha parte, man Eu já mandei isto Mandei a WWE Que é que eu curto mais do gajo Mandei para a Universal E eles disseram-me que curtiram muito Da onda do gajo Agora não sei se vai dar em alguma coisa ou não Mas pronto, é isso É isso, muito fixe, man